Olá minhas divas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho de como cuidar de um entrelaçamento, tá? Maneiras simples e fáceis para vocês fazerem esses cuidados na sua casa sem precisar estar indo no salão direto para lavar, para escovar, tá? Então todas as dúvidas mais frequentes que as minhas divas têm comigo aqui no salão, eu vou tentar passar no vídeo bem compacto para vocês, tá bom? A primeira dúvida que as meninas sempre têm comigo é como eu lavo a Omega Hair, tá? Então vamos lá, você vai pegar o shampoo, uma parte de shampoo com duas partes de água, vai chaparar bem esse shampoo e vai aplicar e vai esfregar bem na raiz do teu entrelaçamento, sem dó, tá meninas? Esfrega, esfrega bem, deixa penetrar bem o shampoo que vocês não podem esquecer que o teu cabelo está lá embaixo e ele precisa ser limpo, tá bom? Inchava bem esse cabelo, aí vocês vão pegar uma parte de condicionador com uma parte de água e vai condicionar bem o teu Omega Hair, não passa condicionador na raiz, hein gente? Tá? Nada de condicionador na raiz. Aqui ó, nos fios do cabelo, sedocidade para os fios, não para o couro cabeludo, tá? E aí vai lavar e vai proceder com a secagem da raiz para secar o teu cabelo que está aqui embaixo para não mofar, não ficar com cheiro ruim, tá? Não danificar o teu cabelo Então você tem que secar bem o teu cabelinho que está embaixo Ou então vai para o sol, deixa a toalha bem no cabelo Se você não tem secador, vai para o sol, mas tem que ficar bem sequinho Porque uma raiz, um bulbo, se eu não me engano, demora 24 horas para ser seco Para estar seco completamente Então imagina quem tem o costume de molhar a cabeça todos os dias Então o teu bulbo nunca vai estar seco Então é importante que a tua cabeça, o teu couro cabeludo esteja seco Tá bom, minhas lindas? O teu cabelo que está aqui amarradinho embaixo, trançadinho embaixo, tem que estar seco, tá? Outra coisa muito importante é que vocês podem escovar Vocês podem pranchar, vocês podem usar o Miracur, fazer cacho O que vocês quiserem Vocês são divas, precisam estar lindas, maravilhosas E pode brincar com o teu mega hair O que vocês não podem esquecer é que é um cabelo morto, tá? Então é um cabelo que você comprou, né? Não está mais na cabeça, então significa que ele não tem mais vida Então você tem que ter todo o cuidado para não danificar esse cabelo Então o máximo de cuidado que você tem Você vai estar prezendo o teu dinheiro Porque você vai ter mega para a vida toda Eu tenho cabelo na minha casa que eu usei em 2005, gente Tá? Eu tenho cabelo na minha casa que eu usei em 2002 Eu já tive cabelo que eu vendi, que eu doei Então quer dizer, em bom estado Tá? Então você pode usar esse cabelo Se você ter cuidado por um bom tempo Você pode brincar, né? Coloca uma vez o enrolado, uma vez o loura, uma vez o liso, uma vez o vermelho Uma mulher de mil e uma faces E faces, tá bom, minhas lindas? Outra dúvida bem frequente É se você pode pintar, fazer química enquanto está com entrelaçamento É assim, eu costumo falar que depende muito do profissional que vai trabalhar com o teu cabelo É... no caso, no meu caso Eu fiz mechas pretas no meu mega Tá vendo? Aqui, ó Eu fiz mechas pretas no meu mega, tá? Eu fiz E o fundo eu dei uma caprichada bem de preto Tá? Mas eu fiz E eu falo pra vocês Não façam em casa Procurem um profissional Porque se der ruim Né? Em casa É muito difícil ter conserto O profissional É quase 99% de chance que dê erro Se ele for um profissional É... realmente adaptado A mexer com o mega E cuidar de um entrelaçamento Ele não vai estragar o teu entrelaçamento Então você pode fazer com esse profissional Então você pode fazer com esse profissional tranquilamente Desde que vocês saibam realmente se esse profissional é apto pra mexer com o mega hair Tá, meninas? Porque eu já vi, gente, acabar com o mega hair e a pessoa tem que comprar outro cabelo E vocês sabem que não é barato E aí é prejuízo, né? Porque depois que estraga A culpa sempre é da outra pessoa E é complicado Tá bom, minhas lindas? E progressiva Relaxamento Isso eu já vou falar de cara Não é pra fazer Tá bom? Fez a manutenção do mega Três meses Aí você vai fazer Progressiva Relaxamento Pendurar no... 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 No cabelo Onde você quiser É, mas enquanto você tá com o entrelaçamento Deixa o teu cabelo descansar Deixa o teu cabelo ter vida Deixa o teu cabelo lá embaixo quietinho Tá? Porque às vezes você deixa a frente Deixa o fundo Tem gente que gosta de deixar o topo Aí você vai inventar de ficar tacando química Aí não deixa o cabelo respirar Não é legal Tá bom, minhas lindas? É... Uma dúvida também muito frequente Que tá chegando bastante pra mim É a questão de estrutura capilar Se eu usando o entrelaçamento Ele muda a estrutura Eu sou prova de viva que não Né? Eu uso entrelaçamento Eu tiro o entrelaçamento E o meu cabelo Vai tá... Eu vou tirar em breve já E aí meu cabelo sempre tá do mesmo jeito Tá? É lógico que aí você vai cuidar mais Vai hidratar mais Vai repor os nutrientes Que você não colocou nesses dois a três meses De... Que o cabelo tava aí guardadinho Mas enquanto isso Você pode brincar com o teu mega E fazer o que você bem quer Porque quando você tirar O teu cabelo tá lá É lógico que Se você tem um cabelo danificado Se você tá com aquelas pontas fracas De tanto relaxamento Se você tá com um cabelo É... Que já tá em fase de quebra De tanta progressiva Vocês não podem esquecer Que não é o entrelaçado Que vai quebrar teu cabelo É um conjunto de coisas O teu cabelo Está com química Danificado Você vai fazer o entrelaçado A trança vai tracionar E aí quando você soltar Aquele cabelo que está fraco Provavelmente vai soltar Mas isso já ia acontecer Você com o entrelaçamento Ou você sem o entrelaçamento É uma coisa que quando você tira E você vê tudo aquilo saindo uma vez E você estranha Você fala assim Pô, acabou com o meu cabelo Não é Porque se você tá sem o entrelaçamento Aquilo você vai perdendo no dia a dia E você acaba nem percebendo Tá? E quando você tira o entrelaçamento De uma vez Sai um tanto de cabelo E você assusta Então é uma coisa que Frequentemente acontece Mas não é pra apavorar Porque aí quando a pessoa Refaz a química Escova Ela vê que o cabelo dela Tá maior Tá mais forte do que o que era Antes de fazer o entrelaçamento Tá? O mais indicado Pra fazer o entrelaçamento Um cabelo mais indicado No meu caso O pessoal sempre pergunta Gi Mas por que que você escolhe O entrelaçamento? Gente, é simples Eu não quero mexer Na estrutura do meu cabelo Eu gosto do meu cabelo Do jeito que ele tá E quando eu quero brincar Mudar de personagem Uma personagem Uma personagem baixa em mim Que eu quero mudar Eu ponho o entrelaçamento Contando que Quando eu tiro O meu cabelo vai tá aqui Né? Então eu não preciso Ficar judiando Do meu cabelo direto Ficando vermelho Preto Rosa Azul Sendo que eu posso usar Um entrelaçamento E mudar De cara Belezinha Tá bom? E uma dúvida É bem frequente Que as meninas Geralmente Vem até a mim Pra o vídeo Não se estender muito Mas é a última dúvida Que eu vou tirar Gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O entrelaçamento Ele é uma coisa bem séria Tá? Embora não pareça É uma coisa bem séria Porque se você não souber Fazer um acabamento legal Ele vai ficar parecendo Uma peruca Mas uma peruca Muito mal feita Porque tem uns acabamentos Que até fica legal A cliente fica satisfeita Mas eu já vi cabelos por aí Que fica parecendo Uma peruca realmente Então Não vem aqui no meu salão Falando assim Gi, eu não quero que meu cabelo Fique parecendo uma peruca Mas gente A gente tem que fazer Um acabamento Ou entrelaçamento Né? Não sei se tá dando pra ver Porque eu não tô vendo Aqui Vai ficar fechadinho mesmo É impossível Você fazer um entrelaçamento E não deixar fechadinho Sem a respiração Eu gosto assim Tá? Então se você não quer Um método assim Muda pro fio a fio Muda pra extensão de fio Muda pra queratina Muda pra qualquer outro método Mas não coloca um entrelaçamento Tá bom? Minhas lindas É lógico Dá pra fazer disfarce Dá pra fazer repartido Mas um entrelaçado Mas um entrelaçado É justamente assim Pra você não ter trabalho Com o teu cabelo Tá bom? Se é isso que você procura O método mais certo Pra você é um entrelaçamento Beijinho Minhas lindas E até o próximo vídeo Tá bom?